Vamos de Papai Noel sarado agora, hein? Papai Noel diferentão. Já viram na capa, né? Na miniatura, então não tem o que eu esconder. Vocês vão aprender a fazer esse Papai Noel sarado, beleza? Pra quem não me conhece, sou Janaína Araújo, artesan com muito orgulho. Gente, tô participando aí desse especial aí de Natal. Fui convidado pela Krupp, minha amiga. Depois que vocês verem essa aulinha, tem mais aulinhas, tá bom? Todo dia tá tendo, amanhã vai ter. Eu vou colocar aqui o link do pessoal que tá fazendo as aulinhas legais pra vocês verem também, beleza? Lembrando que eu tenho um grupo, o Ateliê Viluminata tem um grupo no WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês estão convidados pra entrar. Tem aula, troca de ideia, desafio, muita interação legal pra vocês. E também tem o do Telegram. Também vou deixar o link aqui, beleza? Gente, pra não perder o ritmo, e vocês sabem que isso ajuda muito, tá? Ajuda o crescimento aqui do canal, ajuda a alcançar mais pessoas que gostam de artesanato, sabe? Serve pra você como uma renda, como terapia. Serve pra te auxiliar de várias formas. A arte, tá? No geral. E quem gosta de modelagem, Gui, que vai gostar dos trabalhinhos aqui, tá? Então eu peço, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, tá? Deixa o seu like aí, ativa o sininho pra receber as notificações. E compartilhe com seus amigos e familiares, beleza? Pra que mais pessoas possam ser alcançadas com essa arte da porcelana fria, do biscuit colecionável. Sem mais delongas, já falei bastante. Vamos pra aulinha. Fui! Vamos fazer a cabeça, mais ou menos 64 gramas, tá? Vou usar aqui, eu faço um biquinho só pra encaixar, tá bom? Tô usando uma massinha da Policol, você encaixa e faz uma caminha, tá? Lembrando, gente, que o vídeo tá acelerado, mas você pode pausar, você pode voltar, tá bom? Pra vocês verem direitinho. Esse daqui é o isopor que já tem no site do ateliê, você lixa bem essas bordas, tá bom? E aí você vai tá colocando, pressionando, usei uma esteca agulha aqui pra tirar, ó. Sai facinho, de boinha. Aí eu vou ajeitando aqui com o rolo, tá bom? O rolinho, jogando a massa pra trás, tiro umas bolinhas, alisa com a mão, pego uma outra estequinha agulha mais grossa e vou jogando a massa pra trás. Não vou usar, então não tem problema ficar com esse cucuruto aí aberto, tá bom? Então você deixa, vai alisando bem, vê se tá ok, belezinha. Agora vamos para o molde sarado do Pop da Jana. Colocando massinha e, mágica, coloquei. Agora eu vou usar aqui o arame 18, tá bom? Tô usando o arame 18, já coloco. Passo uma melequinha de água com cola ou lustra móvel, tá bom? Com o pincelzinho. Passa bem, tomando cuidado. Depois a gente higieniza o molde e guarda, tá bom? Dá aquela pressionada, tá? Não. Tá pressionando e vai vendo. Sempre tira a parte menor, tá? Dá uma leve ajeitada, vê se tá ok. Beleza, vou dando uma pressionadinha. Depois a gente ajeita as marcações. Abre assim, dessa forma. E, belezinha, sai o molde bem marcadinho. Aí você vai tirando essas emendas, tá? Essas rebarbas. Você pode até deixar secar ele primeiro, se você quiser. E fazer depois essa emenda. Mas eu já faço, já adianto um pouquinho. Aqui é o molde bipartido do braço com as mãos. Eu vou usar os braços e a mão do punho fechado, tá bom? Coloca a massinha. Beleza, sim. Colocou de boinha. Passei também uma aguinha, uma melequinha de água, tá bom? Com cola. E se você quiser colocar arame, ok. Mas desse daqui eu não coloquei, tá? Pressiona bem. Tomando cuidado pra tirar. Ó, tirou. Se tiver algum problema, você sempre passa um olhinho, alguma coisa. Mas ele sai de boinha, tá bom? Ó, sai certinho. Beleza? Aí a gente vai alisando, tirando as rebarbas e emendas. Mais ou menos assim, ó, gente. Tá vendo? Fica a rebarbinha e eu saio da câmera. Ah, beleza. Aí sai de novo. Eu tô alisando, gente, a rebarba que ficou do punho, tá bom? Aí aqui, ó. Eu já deixo meio que montado. Eu colo. E vou deixar descansar numa esponja, né? Numa esponjinha com paninho de um dia pro outro. Beleza? Também aqui agora eu vou tirar o sapatinho. No caso eu tô usando o primeiro trio de sapato redondinho. E eu vou biliscar afinando essa ponta. Eu quero que ele fique gordo, mas com a pontinha. Bico de você pode deixar redondo, tá? Fica a critério. Eu quis fazer biquinho. Porque eu tava em mente uma peça e depois acabei fazendo outra. Secou de um dia pro outro. Agora eu vou enxertar. Tá vendo? Essa emenda do braço, a gente só acrescenta pra seguir o desenho do braço. Entendeu? Ó, você segue o desenho que o braço te mostra. Que é essa parte musculosa do ombro, tá? E fica assim. Depois seca, fica da mesma cor, tá bom? Desse jeitinho. Beleza? Ó, atrás também, tá gente? Seguindo o desenho. O pezinho já enfiei e colei. Agora mais ou menos umas 10 gramas de massa. Dá pra fazer a calça toda, tá bom? Eu vou abrir levemente grossa. Porque as pernas não vão interferir, tá? Não vai ficar com esse cambito fino que tava ali. Tá bom, gente? Porque o intuito é eu fazer uma calça e pôr bota no boneco. Então eu enrolo, né? Tá vendo que tá bem grosso? É porque eu quero uma calça bufante. Porque eu vou fazer umas marcações, tá? A calça também não pode ser tão alta. Tomando cuidado aí pra ela ficar até o umbigo no máximo. Uma calça levemente curta. E pula brejo, tá bom? Desse jeitinho aí que eu tô mostrando no vídeo. Aí com a esteca agulha eu faço marcações. E tá desfocado. Pra fazer o movimento da calça. Tiro as emendas com o lustra móvel. Beleza? E agora a gente vai fazer a bota. Já fiz uma, mais ou menos 2 gramas pra cada parte da bota. Do cano da bota. Abro levemente grosso, tá? E vou fazer igual ali. Deixa eu cortar. E vamos passar uma colinha. Não tem problema que tá suja a madeira porque é preto mesmo. Que vai ser a bota. Aí eu vou... Vamos colocar aí ao redor. Cuidado porque ainda está meio úmido. O corpo tá feito de um dia pro outro. Mas ele está flexível. Então tomando cuidado pra não fazer uma melecona, né? E aí a gente vai jogando essa massa preta pra cima do pé. Tá? Eu podia ter feito sapato já preto? Podia, né? Também pode, gente. Eu que acabei fazendo da cor de pele mesmo. Aí aqui abri uma minhoca bem fininha. E vou rasgar ela. Achatei, né? Bem. Abri e vou cortar ela todinha. Num lado só. Fica assim. Aí eu corto a partir de baixo. Deixando mais fino. Tá? Assim. Mais ou menos assim, tá vendo? Parece um foguinho. E vou fazer um detalhe da calça. Da calça. Da cintura. Aí você cola e vai... Desgruda esses rasgadinhos, tá? Pega um pedacinho de massa preta. Faço uma minhoquinha e faço um cintinho. Aí eu pego esse rasgado que foi feito. E passo ele por cima do cinto. Como se a calça estivesse rasgada mesmo. Agora eu vou fazer o pulso, o punho do Papai Noel. Né? Nessa parte da emenda. Em vez de eu emendar com massa, eu vou colocar um detalhezinho de Noel. Fazendo o pompomzinho, tá? Pego uma agulhinha e vou puxando com essa agulha. Pra ficar igual o outro pulso. Agora usando aqui os olhinhos resinados tamanho G. Tá? Vou fazer o tamanho G aqui. Colinha. Você põe um pouquinho de colinha. E leva leve pressionada, tá? Essa cabeça, ela também tá levemente ressecada. Faz umas 5 horas que eu fiz. A sobrancelha. Sobrancelha aí. Sobrancelha, eu usei massinha branca, uma minhoquinha. Entortei e colei. O bigode, mesma coisa. A gente vai fazer bigodinhos. Tá acelerado. Até eu fico meio acelerado quando eu vejo vídeo acelerado. Ai, ai, ai. Duas minhoquinhas. Duas minhoquinhas, não. Desculpa, gente. Dois quibes alongados. Uma parte mais comprida que a outra. Beleza? Ai, você faz o movimento que você quer com o seu bigodinho. Assim. Eu vou fazer assim, tá, gente? Eu posiciono primeiro pra depois colocar cola, tá? Pra ver se tá legal. Beleza, ok. Ai, eu coloco cola. Ai, aqui é mais ou menos uma grama. Uma graminha. Tá bom. Uma graminha pra fazer um quibe torto. Uma parte do cabelo dele que vai aparecer. E com o marcador de boca, eu faço marcações como se fosse cabelos cacheados, anelados, enrolados. Do jeito que você quiser, tá, gente? Ai, eu dou uma ajeitada com o pincel modelador. Fiz uma minhoquinha pequenininha pra fazer um pega-rapaz neste Papai Noel. Mais ou menos assim. Dou uma alisada aí com o pincel modelador pra unir com a outra parte do cabelo e fica assim. Beleza? Agora, vamos fazer as... Pelo seu nome daqui do lado, costeleta? A parte da costeleta do cabelo dele que fica na orelha. Acho que é isso, gente. Se me tiver errado, me corrijam. Fazer o mesmo procedimento da parte do cabelo de cima, tá? Com o marcador de boca. Tô usando o pequeno mesmo. Aqui, eu esqueci de pegar o peso. Mais ou menos 28, 20, quase 30 gramas. Você faz um cone, uma coxinha grande. E vai alisando e abrindo a parte maior pra ficar um chapelão. Aí você vê se tá ok. Beleza. Põe bastante colite, bastante entre aspas, tá? A gente não enche de cola não, porque senão o vara fica uma meleca. Aí você vai posicionar, lembrando que ainda tem a parte do tipo pompomzinho do chapéu, né? Vai colando em volta da cabecinha dele. Se você quiser fazer mais redondo, você coloca mais massa, tá? Eu fiz com esse tanto de massa, mas você pode colocar mais massa e ele fica mais arredondado. Em vez de ficar tão achatado em torno da cabeça, beleza? Aí eu peguei umas 20 gramas de massa, fiz um rolão na minha cona. E tô colocando em volta, achatando com a mão mesmo. Porque ele não vai ficar assim, então não tem problema eu achatar e ficar irregular com os meus dedos. Peguei a agulha e vamos fazer o mesmo efeito do pulso. Puxando a massa, ó. Ficando assim, ele inteiro. Tá bom? Ficou assim. Agora você deixa secar e faz num pompomzinho também, um pedacinho de massa. E faz igual. Agora aqui, vamos fazer um saco. Sacão do Papai Noel. 45 gramas. Faz uma... Como se fosse fazer uma coxinha. E essa ponta aqui, não tem ponta da coxinha. A gente vai abrir com uma esteca agulha. Então, a esteca que você tiver, que tiver ponta. Que der pra você fazer isso que eu tô fazendo, tá bom? Ajuda de outras estecas agulhas também. Pra ir abrindo a boca do saco. Como se ela tivesse arreganhada, tá? Só que um dos lados, a gente vai puxar mais. Que o saco tá aberto. Pro Papai Noel segurar. E aí, a gente vai fazer algumas marcações nesse saco. De um papo de tecido. Fazer marcações como se tivesse coisas dentro. Se tiver amarrotado. Porque não é liso, liso, né? Aí fica mais ou menos assim. Aí eu pus um pedacinho na frente da mão. Um pedacinho de massa. Irregular mesmo. Aí você cola atrás, tá vendo? Vai ficar desse jeito. Aqui eu vou pegar o kit humanizado do Emerson. O segundo pozinho. Com o pincel seco. Como o corpo ainda tá úmido. Mesmo de um dia pro outro. Ele pega bem a maquiagem. Então você vai fazer a profundidade das marcações. Beleza? No Papai Noel também, tá? Aí fica assim, gente. Olha. Espero que vocês tenham gostado desse Papai Noel diferentão. Que eu inventei aí. E que façam pra enfeitar o seu Natal. Beijos. Até a próxima.